O número de atos é maior que na noite de domingo, quando havia interdições apenas no Pará e em Rondônia. Os protestos começaram em 30 de outubro. No dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal determinou que a PRF e as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as vias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até o início da noite deste domingo, 1.040 manifestações haviam sido desfeitas. Nesta segunda-feira, dia 7, completam exatamente oito dias das primeiras manifestações e bloqueios nas rodovias. De acordo com o boletim nesta manhã da Polícia Rodoviária Federal, três estados estão com bloqueios parciais. Em Vilhena, Rondônia, Altamira, no Pará, com dois bloqueios parciais e Blumenau, Santa Catarina. O Ministério Público Federal pediu que a Polícia Federal investigue possíveis crimes cometidos pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Segundo o ofício, o inquérito deve apurar blitz realizadas pela corporação durante o segundo turno das eleições e omissão em relação aos bloqueios em rodovias. O Ministério Público Federal diz que se comprovada a omissão do diretor da Polícia Rodoviária Federal sobre o bloqueio nas vias federais, o caso pode ser considerado prevaricação. Além disso, Silvinei Vazquez, que declarou apoio a Bolsonaro na eleição, pode responder por crimes praticados por invasores de rodovias.